Olá, a presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para tratar de economia, política e desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui em Nova Iorque, centro financeiro do mundo, o assunto, claro, vai ser economia. A presidenta vai apresentar aos empresários brasileiros e norte-americanos a segunda etapa do programa de investimentos em logística lançado este mês em Brasília e que prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais com a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Essas obras vão ser apresentadas num seminário que acontece nesta segunda-feira aqui na Big Apple, a Grande Maçã. E nós estamos na 5ª Avenida, em frente à Igreja Presbiteriana, vou mostrar para vocês, que é uma das igrejas mais tradicionais aqui de Nova Iorque. Ela fica exatamente na 5ª Avenida e é bastante frequentada, bastante movimentada aí pelos presbiterianos. E essa é a 5ª Avenida, a famosa Avenida das Grifes, das grandes marcas, do estilo e de todo o charme de Nova Iorque. Nós continuamos por aqui, está chovendo em Nova Iorque, continua chovendo nesse verão nova-iorquino, um pouco frio e chuvoso, fora do comum, fora do que nós estamos acostumados aí no Brasil. Nós continuamos aqui acompanhando, você também pode acompanhar todos os passos da visita da Presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos aqui nas nossas redes sociais e também na NBR, a TV do Governo Federal. De Nova Iorque, Luana Karen. De Nova Iorque.